Salve, salve, galera! Sim, eu vejo a vida aqui no canal. Eita! Vamos brincar com o desafio do escape. Dessa vez a gente está sentado no chão. Tá bom? Desafio do escape. Vamos ver se o evento consegue sair em 30 segundos. Tem 30 segundos. Vê se ela sai. Se ela não sai em 30 segundos, eu mando ela embora daqui de pé. Brincadeira. Vem aqui essa afegatinha em mim, mano. Ai, Vivi, faz isso não. Ficou bravo, Dada. Não, para tu fazer. Tu viu que eu bravo. Tu viu que eu bravo. Tô mentindo? Vai. Já vou conversar com ela logo. Esquece o negócio de... O par. Tem que juntar, amor, assim. Ah, não aperta. Amor, tá dura, amor. Ué, amor. Agora ela tá presa pelo nome da lei. Ai! Ela quer, gente, que eu deixe bem frouxo pra ela sair fácil. Valendo. Vai, 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 vai Consegui. Parabéns. Agora sou eu. Descosa, tem que ser descosa. Vai. Ué, menino. Enquanto não interessa, vai para um lado, vai para o outro, ao mesmo lugar. Deixa o braço moro. Tá. Ai. Calou. Espera não. Cadê? O cotoco da mãe dele. Dá a mãe dele. Olha o filho. Cadê? O cotoco da mãe dele. Cadê o cotoco? Cadê a de pula? Olha, olha. É não, no outro canto. Não tem nada a ver. Não, bebê. É ali. Na setinha. Aqui? É. Eu estava apertando aqui. Vai. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma